Música Vai comer mamão O Lóris Bailarino é bem ativo Você tem que inclusive deixar ele com espaço Bom dia rapaz Você está aí tomando conta da Feira da Madalena Como é que é seu nome? Tem nome não? Você é irmão do Pipoca? Ah Olha só, esse aqui já tem Já está virando 100 anos já Dizem que um ano de cachorro é 7 anos nosso Então um cachorro Um cachorro com 10 anos Tem 70 Ele tem também? Deixa eu ver o dele ali São amigos, é? É amigo O seu chama Pipoca? É Pipoca Rapaz, ô Pipoca Está tomando conta dele ou ele está tomando conta de você? Quem é que vigia quem é ele? É ciúme Ah, é ciúme Isso mesmo, é o guarda Está vendo? Ninguém mexe com ele Parabéns aí para vocês aí Parabéns para o Pipoca Tchau Toma conta mesmo Ó, na Feira da Madalena aqui, ó Quer tomar seu café da manhã? Quer almoçar? Venha na Feira da Madalena Venha conhecer Traz a família Vê os bichinhos E tem uma comida regional muito boa aqui, viu pessoal? E o preço é acessível Eu mesmo gosto de comer aqui Hoje talvez até a gente coma alguma coisa por aqui Eu estou querendo comer um bode guisado É muito bom, viu? Você que é de fora de Recife De fora do Nordeste O pessoal tem preconceito contra a bode Mas é uma delícia Carne fácil de digerir Digestão rápida Estamos chegando já em ritmo de São João Vamos lá Vamos ver a promoção de hoje Na Feira da Madalena, hein? Bom, vamos ver preço de aquário Vamos ver peixinho, novidade, planta Eu estou querendo umas plantas para o meu aquário Estou querendo um peixinho azul para dar um destaque Ó, R$10,00 a caral R$16,00, aliás Já num tamanho bom, tá vendo só? Aqui tem o problema do reflexo da porta Mas dá para vocês enxergarem direitinho Ó, Goldfish, ó Cara negra Olha que bonito Neon Comprei neon com ela aqui Não morreu nenhum, viu? Aqueles que eu levei semana passada Excelente sinal Sinal que estava bem adaptado Tudo direitinho Como é que está o preço da plantinha? Tem de R$3,00 Que é a... A Nódia A Núbia lançou até R$10,00 R$10,00 A Núbia 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 é R$12,00 Tem de R$3,00 Doze, tem de R$3,00 Já vamos mostrar, hein? E o Balachar, que gente Que é o tubarão aqui Que é o Pangaços Ele é carnívoro, tá? Então quando ele cresce Ele come os outros peixes Cuidado na hora de misturar Olha que bonito de nizone aqui Hoje está cheio de novidade aqui Estou gostando, hein? Esse tricogastre aqui Ele é o tricogastre manso Viu, pessoal? Esse aqui combina bem com os outros peixes Não bate nos outros peixes Como é que é a variação desse aqui mesmo? Esqueci o nome É o lere Dos outros são agressivos Mas o lere é bem tranquilo Ele tem até peixe maior aqui, ó Barbo Grandão aqui, ó R$60,00 Você que tem aquário Jumbo Japonês Oranda R$60,00, ó Gupe Alemão R$3,00 80 por 40, pessoal R$465,00 Vido grosso R$80,00 por 35,00 R$413,00 R$413,00 R$60,00 por 30,00 R$107,00 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 R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00 Melhorou o preço R$ 35,60 R$ 60,00 R$ 50,00 Bom dia Como está o preço do bailarino e do Molucano? R$ 1.800,00 ainda? R$ 1.800,00? R$ 3.500,00 cada um R$ 3.500,00 cada um R$ 3.500,00 cada um R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 cada um Tudo bem com você aí? É o Lores bailarino esse Muito bonitão Está comendo aqui R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 Bom, vamos ver se a gente consegue mostrar Algumas raças de canário Aqueceu? Como é que está o preço? 150 unidades Ruler Está estressada, a turma está estressada Está vendo? É muita gente mexendo Esse é o espanholzinho Aqui é o pessoal O espanholzinho Esse aqui é lizard E aí E aí E aí O preço dos remédios, o preço dos remédios. O preço dos remédios, o preço dos remédios, o preço dos remédios. O albino 1300, o silver 1300, o verde 800, o glutino. O azul, acho que é muito dinheiro, mas ele está pedindo aqui dois mil no azul, no amarelo e no cinga. Nos três? É. Nos três fica mil reais, são vinte por mil e cinco. Três por mil reais, pessoal. Está muito bom, hein? É mil reais cada um. Ah, bem. Opa! Três por mil reais cada um, até ele em alemão. O cinza é dois mil, o amarelo é dois mil, o azul é dois mil. Agora sim, quem quiser, que é todos dois dois mil e dois mil. Beleza. Passarinho novo, com saúde, para reproduzir muito tempo. Aqui no Galego dos Canários, hein? Na Feira da Madalena. Vamos lá. Aqui tem um bailarino aqui, ó. Ele é macio. Ele é um salveu. Ele é um... Oi, Neném. Olha, ele quer ir lá para casa. Muito bem. Como é que está o preço dele? Três e quinhentos em dez vezes. Três e quinhentos em dez vezes, ó. Aqui no Luciano, na Feira da Madalena. Ele já quer ir lá para a minha casa. Neném, você quer ir lá para casa? Vou te levar lá para casa, hein? Três e trinta. E o Molucanos? E o Lores Molucanos? O Atuíri. Está dois e duzentos em dez vezes também. Dois e duzentos em dez vezes, ó. E o dinheiro é que na Gokeia. A vista ainda tem desconto, hein? O Luciano é bom de jogo, hein? Calafate. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Ó, eu não tenho cabelo. Ele está querendo comer a minha orelha aqui, ó. Rapaz, volta para a sua casa. Volta para a sua casa. Lores é um bicho muito legal, ó. O bicho quer ir lá para casa e quer comer a minha orelha. Eu vou ficar igual o Van Gogh, sem orelha. Três e quinhentos. Ah, três e quinhentos não dá. Não adianta você insistir. Não posso te levar. Mesmo em dez vezes. A minha mulher me mata. Volta para a sua gaiola. Vai aparecer uma casa melhor para você. Vai, vai. Vai comer mamão, vai. Vai comer mamão. Quem sabe um dia eu vou poder ter um bicho igual você. Agora não dá. Quando eu tiver a minha casa definitiva, aí eu vou levar você, tá bom? Fica aí. Tchau. Tchau.